Música Assim, lê e escrevei as quatro contas, ele já soubesse, ou sumia jornais. Mas, ânsia sim e anfa, e poder de entender demais, eu nunca achei que em outro. O que ele queria era botar na cabeça de uma vez, o que os livros dão e não. Ele era a inteligência. Seu balda, eu já reuni os autos de tudo. Não carece do senhor não irse embora não, mas antes consegui sendo secretário meu. Eu estou reunindo e pervalendo a gente para sair por esse estado acima em comando de grande guerra. A ponto que vamos por esse norte, por grandes fatos, o senhor não se arrependerá. O fim de tudo, que seria romper em preto, de bando em bando, acabar com ele. Liquidar com esses japoneses até o último. Ele em pau, serpensa, já viu, sada brava. Eu baldo, eu baldo. Somente que eu tiver feito isso, eu baldo. Estou todo. Entro direto na política. A tal que enfim chegou o dia de sairmos, guerreiramente, por vários e montes, a gente toda. Oi, o algarido! Ei! Oi, o algarido! O algarido! Revoa o avante de pássaros. Isso o senhor nunca viu. Só mesmo em romance descrito. De glória e avio de própria soldadesca. E cavalos que davam até medo de não se achar a paz do que chegasse. E o pessoal, perto por uns mil. Digo que fui. E digo que gostei. Viva a lei!